Bom dia pessoal, hoje eu vou compartilhar aqui a floração das minhas tolúmias, mostrar para vocês como que eu estou conseguindo ter sucesso no cultivo dessas princesas aqui, olha que coisa mais perfeita gente, já peço aquele like maravilhoso para vocês, quem está chegando aqui no canal e ainda não está inscrito, te convida a se inscrever e vir fazer parte aqui junto conosco, olha essa daqui está com todas as flores já abertas, já tem uns 4 dias que ela está aberta e ela tem um leve perfume gente, eu consegui ontem sentir um perfume bem suave nessa daqui e eu só consegui ter sucesso pessoal com ela nesse tipo de cultivo aqui, olha, é no cachepozinho, o substrato que tem aqui são os cubinhos de madeira, pouquinho de esfagno no cantinho do cachepô está bem úmida porque choveu agora à noite, aí ela está bem molhada e eu só consegui o sucesso depois que eu passei ela para esse cultivo e coloquei ela assim mais no baixo, tá? essa é uma orquídea que não pode pegar muita luminosidade, se ela pega um excesso de luz, o que vai acontecer? vai amarelar as folhas, ela acaba descartando essas folhas e aí vai perdendo os bulbos, tá gente? é bem importante que você deixe ela em um local que ela recebe sim a luz, mas que não seja nada tão exagerado ela fica aqui abaixo dos outros vasos, em cima tem mais vaso, recebe adubação foliar semanal, vou mostrar outra para vocês sempre em uma dosagem homeopática, olha a outra para mim, eu achei essa daqui sendo uma orquídea difícil cultivo, eu tinha quatro, se eu não estou enganada é quatro ou cinco perdi duas e tem um ali que eu coloquei ontem dentro de um cachepozinho para ver se ela recupera essa daqui a flor já é diferente, olha, ainda tem botões para abrir, mesmo cultivo, olha aí para vocês verem cachepozinho, distanção do campo e uns pedacinhos de distanção do campo aqui como substrato e deu muito certo, tá gente? não aconselho vocês a cultivar essa espécie aqui em vaso plástico, principalmente vaso plástico porque ela é bem sensível, não tolera muita água se ficar por muito tempo úmida, vai apodrecer essas raizinhas, ela tem a raiz bem fininha aí o melhor cultivo é assim mesmo, no cachepozinho bem vazado ou no tronquinho, o tronquinho também dá certo, tá gente? agora eu vou mostrar outra para vocês, que eu coloquei aqui dentro de um cachepozinho do lado de uma mudinha de catleia, porque eu estou sem cachepô eu quis tirar ela do vazinho, coloquei ela aqui nesse cantinho, ó mas ela está com as raizinhas todas secas essa daqui eu estava tentando cultivar ela no vazinho mas só com pedra, pedra de rio, mas não deu certo, tá? aí eu coloquei ela aqui, aí conforme ela for se desenvolvendo aqui eu venho para compartilhar com vocês, tá? vou finalizar o vídeo por aqui quero desejar um ótimo domingo, que Deus nos abençoe que dê tudo certo para todo mundo hoje que a gente tenha aí uma próxima semana bem abençoada, tá? fique todos com Deus e até a próxima